A otiticanina é uma inflamação que atinge o ouvido interno, externo ou médio do cão, causando dor e incômodo, sendo mais frequente em cães que possuem orelhas peludas, caídas ou pendulares. Hoje falaremos de otiticanina, confira depois da vinheta. Elas favorecem o acúmulo de umidade no canal auditivo e contribuem para a proliferação de fungos e bactérias na região. Bactérias e fungos são causadores da otiticanina, que estão presentes nos ouvidos de cães e gatos em pequenas quantidades, que mantêm o equilíbrio do organismo. Quando a imunidade do animal está baixa, esses micro-organismos se reproduzem de maneira acentuada, causando assim a infecção. O que causa a otiticanina? A otiticanina, tanto interna quanto externa, pode se desenvolver por diversos fatores. Determinadas bactérias e fungos no ouvido do cachorro é natural. Mas algumas alterações imunológicas podem fazer com que esses micro-organismos se proliferem. Assim como traumas, alergias, tumores, parasitas ou corpos estranhos no ouvido do animal, também podem desenvolver a doença. A anatomia do ouvido canino já é mais favorável ao acúmulo de micro-organismos, uma vez que os canais auditivos possuem formato de L, o que dificulta a limpeza e proporciona um ambiente perfeito para a proliferação de fungos e bactérias. No caso dos animais com orelhas longas e pendulares, o abafamento do ouvido é ainda mais acentuado, favorecendo a ocorrência de otites. Outro fator que pode favorecer o desenvolvimento da otiticanina é a higienização inadequada, tem que ser um meio termo. Se limpar demais pode remover as defesas naturais do ouvido, se limpar de menos pode acumular a sujeira e os corpos estranhos. Vale lembrar que a otite não é transmissível, nem para cães, nem para humanos, a não ser em casos de infecção parasitária. Como identificar a otite canina? O sinal mais comum de que o cão está com otite é a coceira intensa na orelha, e o animal dá muitos sinais de incômodo na região. Outros importantes sinais de otite canina são, o cão passa a balançar a cabeça com frequência, o animal coça a região com bastante intensidade, e demonstra sentir dor ao fazer isso, cheiro forte na região das orelhas, presença de secreção no conduto auditivo, dificuldade auditiva. Ficar atento a esses sintomas é essencial para que o tutor leve o pet ao veterinário, que vai diagnosticar o problema e solicitar exames específicos para identificar o agente causador da otite. Com as informações, o especialista indicará o tratamento mais adequado para seu pet, tratamento para otite. O tratamento das otites é variável, cabendo ao médico veterinário apontar o medicamento mais adequado para o problema apresentado pelo animal. Em geral, são prescritos produtos tópicos para aplicação diretamente no local, mas também podem ser utilizados antibióticos de uso oral para combater o problema. Como prevenir a otite canina? Embora o desenvolvimento da otite canina dependa de diversos fatores, é possível prevenir o problema por meio de hábitos de higiene considerados simples. Um dos principais cuidados que devem ser adotados é a limpeza das orelhas, que deve ser feita regularmente para a remoção de cerúmen e oleosidade que se acumulam no ouvido externo do cão. Outros cuidados fundamentais que devem ser adotados na rotina do animal são. Ao dar banho no pet, sempre proteger os ouvidos contra a entrada de água, caso o animal frequente pet shops. Tenha certeza de que o estabelecimento escolhido é cuidadoso e atento às particularidades da anatomia canina. Jamais remover os pelos da orelha do cão, exceto em casos muito específicos recomendados pelo veterinário. Eles conferem uma proteção essencial ao conduto auditivo, verificar regularmente as orelhas do seu cão, seja em um momento de carinho ou brincadeira, observando se há algum tipo de secreção ou cheiro diferente do normal, administrar antiparasitários periodicamente, conforme orientação veterinária, protegendo o cão de sarna que ataca os ouvidos do pet. Seguindo essas dicas, seu animalzinho sempre estará saudável e livre de doenças como essa e de outras mais. Se gostou já deixa aquele like, clica no botão inscreva-se, e ative as notificações, se não, deixe o seu comentário, críticas construtivas serão bem-vindas. Até o próximo vídeo, tchau!